Música Quem me vê cantando pensa que em todo o tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei dois de descuras Pensei que minha vida foi bem feliz só cantar Mas não foi bem assim, um deserto atravessei Um deserto com a curada dos Espíritos Oh glória Toda a gente eu entrei Porque a dor nosso rodei Deus eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O povo poderoso aparecia Que renovava as promessas E que letrava que ele fez E falava de conforto e divina Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de povo fui eu Eu quis ver mais no ar Que ao lado foi o que me deu Lembra do malar do céu fui eu Lembra do caminho onde eu durar Canta foi só quem fui no dia Ninguém vai te soltar Ninguém vai te deter Não se te acusar Eu te vendo você Eu te abençoar aqui Eu te abençoar lá Onde pisar teu pé Abençoar será Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Só para que eu fiz que eu quero se abençoar Quem vai contender? Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não quer, mas quem quer sou eu Não dá a honra, está ficando de tudo Mas eu vou na sua vida e vou te afirmar Eu tô, eu tô, exalto, me agarrar E eu tô, me tiro, dentro, passo, plano Você eu sou, eu sou Eu vou me matar, eu posso me ver Eu vou me engaltar E eu vou fazer, isso que eu quero, se abençoar, quem vai contender? Vai morrer, se abençoar, quem vai contender?